Deixar o volume baixinho eu não posso, mano Porque isso faz diferença no rolê Pelo menos na época que eu jogava, se eu não me engano, tinha Tá ligado? A galera reclama que não tem música e tal E aqui é uma boate Beleza, agora temos estoque, bastante Acho que agora dá pra tancar, hein Vamos lá, né, vamos esperar aí, mano Vamos dormir mesmo aqui mais uma noite Cara, na verdade eu vou acordar no pico de movimento, mano Meia-noite, tá ligado? Vamos ver como é que vai estar a boate meia-noite Vamos ver se desbugou lá o bar também Quero ver se tá rodando direitinho Ai, as moedinhas caindo no bolso Que coisa linda Fazinho, hein Hum, tá dando movimento Ah, não, tá movimentado, pô Olha, 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 fila, mano Fila no bar, velho O bar desbugou, o bar desbugou O bar tá de boa Mano, o que o cara tá fazendo lá dentro do bar? Ó, a pista encheu Todas as filas estão cheias Faz o L, meu patrão, faz o L Cara, tá cheio com borra, vim Não, tá ótimo O movimento tá perfeito, mano Tá na lotação máxima da casa De sábio pra domingo Domingo dá menos movimento mesmo Cara, 100 mil no bolso, hein, mano Primeiros 100 mil no bolso Caralho Mano, eu devia ter mandado O bagulho lá pra contratar, mano Eu preciso de contratar o malucão, velho O RH, velho Deixa eu conversar aqui Ah, mas tá de madrugada, né Não dá Será oito horas Então, aqui no contato Ligar Bem-vindo Então, eu tô querendo contratar É, né Eu acho que essa agência de recrutamento aqui Ela não vai me dar o RH, né, mano Não tem que ser uma empresa só pra isso Pois é, mas tem mesmo Eu tenho que abrir o escritório primeiro, mano É, exatamente, exatamente Don't know what to do I don't know what to do Cara, onde eu vou fazer? Mano, o RH eu vou... Aliás, a sede, né Eu vou fazer um lugar pequeno Com o RH I don't know what to do 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 Oh, mas... Predios para lugar barinho Tem aqui, ó I don't know what to do Cara, pode ser residencial, não pode? Faz perto do banco? É verdade Escritório? Ah, é verdade, my bad Olha, tem uns prédios aqui, mano Deixa eu ver aqui Aluguel diário, 398 Hum, aqui já é bem grande, né? 660 metros quadrados 169, aqui tá em conta, ó Aqui tá bem em conta, mano Na frente do banco, tá ligado? Bem na praça aqui, ó Perto da W Watch Lux aqui Essa aqui tá em conta Vamos ver se eu tenho aqui 280, né? Ah Não, muito caro, você tá doido Essa aqui mesmo, mano 179 Essa aqui mesmo 285 metros quadrados Dá pra fazer uma casa Dá pra morar lá dentro Pois é O prédio custa 573 milhões É, infelizmente aí, né? Deixa eu enviar uma oferta pra eles, mano Cara, eu vou oferecer 10 mil Olha, é 100 mil Pegar ou largar? É, rejeitou, né, galera? My bad, então Vamos lá, sede Escritório de advocacia Designer gráfico Desenvolvimento web Escritório de advocacia Deve ser interessante, né? Eu não lembro se eu já cheguei A fazer a escritório de advocacia, mano Eu fiz Eu acho que eu fiz, né? É, eu fiz Honorários advocat... Como é que é? Honorários advocatícios Fiz, né? Pois é Depois no futuro Tenta comprar um prédio No fim da play Eu nunca comprei um prédio Mas é muito caro, velho É muito caro Qual que vai ser, mano? O nome da minha empresa? Aqui não é o nome da boate, tá? É o nome, tipo assim Da holding Vamos dizer assim, né? Da dona da porra toda De qualquer empresa Que a gente for abrir o nosso nome Ah! Blue Tag Que fatão model, rapaz? Que isso, cara? Ah! Krum Blacks LTDA Eu achei legal O Clubex, mano Tá ligado? Clubex LTDA Ou Sociedade Anônima Sociedade Anônima ou Limitado? SA é aberto na bolsa, né? Limitada e foda-se Bolsa de valor É tudo meu SA não necessariamente Está na bolsa É verdade Eu vou colocar SA Não precisa necessariamente Estar na bolsa É uma sociedade anônima Eu sei que não é apenas um SA não é só um dono São sócios, né? Clubex SA mesmo Acho que foi o melhor nome Gerente de logística Agente de compra Gerente de RH Recrutador Cara, eu preciso de tudo Sobe, desce, S&A Vocês sabem demais, hein? Vocês sabem demais, hein? Tá, vamos lá Agora eu consigo ligar pra Eu tenho que ver se é Essa agência de recrutamento Ela consegue me fornecer O que eu preciso, tá ligado? Não consegue Ela só Me oferece Galerinha sem Sem graduação Eu preciso da outra Agência de recrutamento Aliás, deixa eu ir lá, mano Ver qual é que é a da sede, né? Eu vou ter que comprar móvel Ainda tenho que fazer um monte de coisa Futura é pica Deixa eu ver como é que é É Entendeu? Banheiro, porra Cadê o banheiro, mano? Caralho Literalmente Um salão vazio, mano Mas a vista deve ser top Tá Imagina se os desenvolvedores Colocarem leis de trânsito Não fala isso, não Pelo amor de Deus Cara, é a nova agência de empregos Ah, aqui, ó Eles mudaram o lugar dela, mano City Workforce Isso mesmo, tem que ir lá Tem que ir lá porque eu não tenho Contato celular com eles Ah É aqui Kratos, desculpa De ser de outro jogo Mas tu teve problema Com as casas não terem acesso A variedades de comida No mercado no Menor Lords Sim Mas isso costuma ser Um problema logístico Porque, tipo assim Você tem a barraca lá Você tem as comidas no inventário Mas ela não tá na feira Tá ligado? Tá, eu acho que é só conversar Com esse cara aqui, né Bem-vindo a City Workforce Inc Que tipo de funcionário Quer contratar? Então, cara Eu tô precisando de tudo, né Precisando do RH Tô precisando da gente de compra Um gerente de logística Caçadores de cabeças É um headhunter, né É, mano Esse aqui é o cara O olheiro Exatamente É um headhunter A tradução fica esquisito, né É um caçador de talentos É É É porque Eles traduziram literalmente Headhunter pra caçador de cabeças Parece um assassino de aluguel, né Mas é um caçador de talentos É um cara que Fica de olho Nos funcionários de outra empresa Pra contratar Isso não tinha no jogo, não Esse é meu patrão Esse é meu patrão Ponto É um pistoleiro pra dar lição nos concorrentes Aí, fruto, brigadão pelos dois vezes Tamo juntos Interessante 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 Mas eu vou começar com o RH, né Acho que o melhor que a gente tem é o RH O logística e compra, né Vou pedir um de cada Porque como eu vou aumentar Eu vou treinar eles, tá ligado 100% Então Não importa Vou pegar um só e vou Vou treinar o cara Pede dois Por que dois? Dois de cada? Compras é um pra cada negócio? Ah Então a gente pede mais um Só fazer mais uma campanha RH tenha mais de um Um pra ter vínculo com um plano de saúde Não tô ligado Cara, eu ainda tenho que explorar Porque eles devem ter mudado Muita coisa nessa parte de gerência, né Da corporação Ah, eu acho que agora tá tudo de boas, né Deixa eu ver aqui E dá pra ver as campanhas que tá aberta Estamos ocupados Estamos ocupados Ligue mais tarde Como assim, minha filha? Eu tô aqui, pô É, eu tô aqui, pô É, tem isso mesmo Agora é só esperar Mas eu já vou ir lá comprar Ó, eu vou precisar bastante de imóveis, né Aonde eu vou comprar os móveis? É na Ikea, né? Não tem muito segredo Acho que aqui não vai vender as paradas Que eu preciso Aí do lado vende os PC Tá falando isso aqui, ó Eletrodomésticos Realmente, aqui tem um negocinho de eletrodoméstico, né? Onde eu comprei as paradas da boate Mas ali não tem coisa de escritório, não tem? Não aparece no mapa, é bem perto Turma de instalação de interior É porque pra me mandar entregar Eu preciso de primeiro conversar com o gerente Que é a papelaria Cara, deixa eu tirar uns filtros aqui, mano Muito filtro Muito filtro, velho Na mesma rua Deixa eu ver, deixa eu ver Papelaria, é verdade Ah, é aqui Ué, mano É no mesmo prédio? Mano, é no prédio do lado, velho Literalmente Tem como fazer banco? Não Mas no capitalismo e leve tem, né? Pô, é mó legal, mano Essa parte de banco O que eu tava fazendo Quando eu voltar aquele jogo Terraformar o planeta ou abandonou? A esfera do Dilson? Não, a esfera do Dilson ainda vai voltar É, realmente Aqui tem umas paradas diferentes Tem até banco de espera, pô Sala de espera Aqui, ó Mesa executiva Eu vou comprar quantas, mano? Oito? Mano, é dois mil e duzentos, patrão Dois mil e duzentos Cara, aqui não tem divisória, não? De escritório? Mas eu vou conversar com o gerente E vou pedir pra entregar, mano Que é mais negócio pra mim Como podemos ajudá-lo? Então, cara Eu tô precisando de você me entregar O maior rápido possível O bom que aqui também tem um relatório inteiro De coisa que eles entregam, né? Fica mais fácil Comprar as menor É, tem a mesa de escritório padrão Mas, mano Ah, eu acho que eu vou comprar a braba mesmo Tá ligado? Eu tô com dinheiro Relaxa, mano Banco que se vire Eu não vou pagar o banco agora, não Só cadeira que eu não vou comprar A cadeira braba, mano A cadeira eu vou comprar essa multi-use aqui Padrãozinho Quando vai ter live de Abiotic Factor de novo É, a gente teve ontem A gente teve sexta, né? Não sei, cara Ó, talvez Se eu voltar de viagem no domingo Eu tiver de boa Talvez no domingo Que vem Lixeira Vou comprar algumas Comprar uma pra cada mesa Mais duas Ahn Armário de escritório Vou comprar Vou comprar uma pra cada mesa Telefone comercial Uma pra cada mesa Ahn Impressora Tem que ter, né? Tem que ter umas duas Bebedura Vou botar dois também Na verdade Esse armário de escritório Aqui eu vou pegar quatro Esse armário pequeno Eu vou pegar oito Hum Impressora uma só Tá bom, então E agora eu preciso dos PC, né, mano? Eu não peguei os PC Cara, os PC, véi Eu tenho a opção de comprar um computador padrão Preciso na cafeteira também, né, véi? Ou eu posso pegar um notebook, tá ligado? Eu acho que eu vou pegar um notebook, né, mano? Pego quatro Depois eu pego mais quatro Só que eu queria fazer uma recepção também Mas tá ótimo, mano Aqui, ó Cinquenta e quatro itens O resto eu levo na mão, tá ligado? Quanto vai ficar essa brincadeira? Metade do caixa, hein, mano? Metade do caixa, véi Lembrando Que eu ainda tenho que fazer Um armazém Né? Tenho que fazer um armazém Tenho que Por que tanta mesa? Porque, cara, ó Eu tô contratando dois de cada Mas não necessariamente A gente vai ter dois de cada Eu tô comprando sobrando mesmo, tá ligado? Tô comprando pra sobrar É... É, se eu precisar de mais Eu posso pedir empréstimo também, né? Ah... Insolvência a gente não vai ter, não, mano Vou te entregar Não sei Vou pegar outras coisas aqui Que eu tô precisando Preciso de mais quatro computador, né? Mais quatro notebook Dois, três, quatro Tá comprando duas a mais? Não, mas eu comprei oito Comprei foi algumas coisas a mais ali Porque eu vou colocar aí os lugares Mas relaxa Relaxa Sobrar não vai sobrar Você vai ver que eu vou usar tudo Usar o sofá que tava na broate Eu acho que eu vendi ele Não vendi não, mano Tá, vou comprar... Mano, a cafeteira eu já comprei, né? Mas eu vou precisar de uma mesa, né? Um bagulhinho pra botar ele Então eu vou precisar de um armário Ah... Eu vou comprar as plantinhas também, né, mano? Essa mesa aqui de reunião, véi Não vou comprar ela não, mano Dois armários porque tem água Não, a água é... Ela não precisa de armário, não Comprar uma dessa Duas dessa Aliás, vou comprar uma de cada planta Que tem aqui Ah, tem essa jardinheira também Hummm Neocomunista mandou 10 reais Não tô conseguindo ver as lives Por conta da faculdade Mas penso em você Todo dia, amor Isso, cara Que assédio é isso, rapaz? Valeu aí, Neocomunista Pega 12 Negocinho de espera também Fazer tipo uma recepção E... Cara Eu posso pegar mais uma coisa, véi E aí eu fecho a cota, mano Acho que eu vou pegar outro vaso O jogo melhorou com a última transação Pra caralho, mano É porque tinha muito tempo Que eu não jogava, né? Basicamente desde quando ele lançou Ah, com certeza, mano Ah, vou levar isso aqui comigo Cadê a carteira? Mano, patrão Mano, patrão Simplesmente mora na van Depois eu me preocupo Em fazer um A mesa do patrão Você pegou a cafeteira Ao invés do armário Caralho É verdade Então agora teremos duas cafeteiras Literalmente o véio da van Verdade Mudou o que na última transação? Mano, foi bastante coisa, velho Tipo, agora tem... Por exemplo As boatas que eu tô fazendo Não tinha, né? Eles colocaram nessa atualização aí Ah, fechou, mano Caralho Fechou, véi Como assim? Cara, sempre acontece isso, né, mano? Eu paro no lugar pra comprar as paradas A loja fecha logo em seguida, mano Bando de arrombado, véio Oito horas da manhã Vamos esperar, né? Devia ter motorhome Viver nos trailer Tá, vamos lá É... Prateleira Armário Ah, mas não dá pra pegar o armário, galera É por isso que não deu, pô É porque não dá, véi Vou ter que ir lá na outra parada, mano Na outra loja Aqui não vende armário, tá ligado? Não dá pra pegar ele ali Você clica no armário e pega a cafeteira Por isso que eu peguei... Peguei sem querer Ah! Ele não morre de fome Ele só fica triste, mano Tá fechando Falando de fome Deixa eu vir aqui no... No posto de combustível A comida aqui é cara Mas pelo menos eles vende A única coisa que pode acontecer é Se a barrinha de energia E a de comida zerar junto E ficar um tempo assim Aí dá merda Eles mais Tem que pagar 2 mil lá no hospital Aqui não tem SUS, não Pior que o coitado Nem emagrece Pois é, ué Paia Minha remessa chegou Minha remessa chegou Minha remessa chegou Mano, aqui não vai ter não, véi Não tem, pô Caralho Mano, não tem não, véi Não tem a prateleira Que você não vê no F1 de compra Boa pergunta, mano Porque não aparece aqui necessariamente, né Mas o L Prateleira arredondada Pode ser adquirida no seguinte local Eletrodomésticos quadrados Não entendi, não Faz sentido Faz muito sentido Cara, é lá na Ikea, mano Lá tem Se não for lá É na lojinha que tem literalmente do lado de lá Então Sem segredo Vambora Bora Ó, é descer Pegar a avenida Que desce Que desce lá pra Porra Cheguei Van ser azul É pra fortalecer A marca Bluat Ou foi mera coincidência Foi mera coincidência Tá, vamos lá Flatbed Cadê? Ah, é o armário com portas Exatamente Agora sim, rapaz 470 conto Cada um Tem outro aqui também Esse armário moderno Acho que eu vou pegar o moderno, né Mais brabo Cara, na verdade Se for parar Pensar bem Eu acho que seria Mó bacaninha A gente fazer Tipo uma área de convívio Ligado Tipo no Software Inc, mano Você faz ali Tipo uma cozinha, né Com escritório e tal Mas eu não vou fazer isso agora, mano Não vai sobrar dinheiro A grana tá apertada agora Antes da beleza Vai funcionar Pois é Tem razão Você tem razão, rapaz Na época dessa música Eu ia pra matinê E tomava Red Bull Fingindo que era cerveja Cara, eu lembro de O que que era, mano Que a galerinha fazia muito Ixi Só coube um, véi Eu vou ter que tirar alguma coisa É saco de papel Cheio de comida, né É saco de papel aqui, mano Dá pra me levar aí dentro do carro? Não dá, né Cara, eu vou deixar aí na rua, então Depois eu vejo Mas a galera Ficava bebendo Tipo Guaraná, tá ligado? Pedindo que era cerveja Guaraná quente Nossa, que maravilha Aquele xarope Pior do que isso Só aquele cigarrinho De chocolate, mano Mano, cigarro de chocolate Era o supra sumo, né, véi Do absurdo Aliás, por que que eu parei aqui, né, mano? Parei aqui pra comprar a prateleira Mas eu já comprei a prateleira, pô Pra cá, cara Colocava refrigerante na área de cerveja É, mano Tá vendo o exemplo que os nossos pais aí Parentes e adultos Davam pra gente, né Pra você ver Era saudável Até hoje as crianças fazem isso Com batom de caixa de bombom É, se for pensar O batom é basicamente Um cigarrinho de chocolate mesmo Que tinha na época Lembra do Gudang Aquilo fede Não, o Gudang é cigarrão mesmo, né Cigarro de cravo, né Tá dando certo nesse mundo capitalista Ou pior que tá, viu, Caio As coisas estão voando Dinheiro entra, dinheiro sai Mas no geral tá mais entrando que saindo Só não, só não comento sobre Sobre as minhas dívidas Nossa, olha o tanto de caixa aqui Lá ele Que isso, galera Vocês são muito maldosos Que isso, que isso É, mano Daqui a pouco vai ter um imposto, né É, eu já tô esperando essa bosta Cara, eu não tô abrindo nenhum empreendimento, mano Eu tô fazendo A minha sede Pode crer Já bebeu o Martini Bebida favorita do agente James Bond Cara, Martini é aquele que ele serve num copinho assim, né Que é meio triangular assim, mano E tem aquela azeitona Espetada Tô ligado, mano Já bebi Isso é bem clássico, mano Na verdade, eu posso mudar um pouco isso aqui, mano Posso colocar, tipo Eles mais pertos um do outro Deixar um vão central ali Cara, seria muito bom se tivesse divisório Mas tem divisório pra comprar? Não tem? Se eu não me engano Só que tem É outra loja Aí eu dividiria eles aqui Coloca de frente? Não, não Aqui eu quero que sobe espaço Depois eu quero fazer uma recepção Eu quero fazer um negocinho Mais ajeitado Inclusive depois Eu posso colocar a mesa do chefe Aqui no meio Ah Vou arredar aqui Vai atrás aqui Vou colocar a mesa do chefe Aqui no meizinho, tá ligado? E os meus lindos funcionários Que eu amo tanto Vou ficar dos laterais Pois é, eu sei que tinha dois tipos de mesa, né Pra ficar igualzinho Mas tá bom também Então tá cimento Lógico que tá cimento Rapaz Ô, na moral Se todo mundo que trabalhasse em escritório Tivesse uma mesa Desta manhã Aí, meu amigo Serviço de escritório Seria mais feliz, né Porque serviço de escritório É triste, né, mano Mano, serviço de escritório Geralmente é muito triste É buchíssimo É exaustivo Mentalmente Meus olhos sangram com a sua simetria Mas o L A vida é torta, rapaz Lide com ela Lide com a simetria O melhor é ter seu próprio escritório Pô, mas aí, né Aí é o dream, né De um lado tem um espaçamento De dois quadrados Entre as mesas No outro tem um espaçamento De quatro quadrados Ah, entendi o que você tá falando Então é pra fazer assim, né, mano Assim mesmo Calma, cara Não sirem prima Mas realmente tava torto É assim, ó Equador Agora a gente vai ter que colocar tudo aqui Oh, beleza Oh, beleza Ó, o telefone Colocar de ladinho Entortou os armários? Não Mas os armários Eles seguem o padrão Dessa Dessa parte aqui, ó Da mesa Os armários estão do jeito que deveriam ser Eu devia ter comprado As mesas espelhadas Tá ligado? Tem as mesas A cabeceira na direita e na esquerda A parte ali Alongada Eu vou colocar de ladinho aí Não resisto Calma 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 que piora A impressora Os bebedouro Não quis ir ver a Madonna Cara Alguém foi lá, mano? Alguém enfrentou as mazelas De ir lá em Copacabana Ver a Madonna? Alguém fez esse Martir aí? Minha prima foi? Cara, eu realmente tinha curiosidade De perguntar pra quem foi, mano Como é que tava? Porque meu amigo Só de ver aquela imagem, mano Que tinha Daquele lugar Nossa, já me dava uma ânsia, mano Não rolou morte Até onde eu sei, mano Oswaldo Graças a Deus, mano Madonna não é um prato italiano? Que isso, cara? Ela ficou no VIP Então foi de boas No VIP? Ah, tinha Tinha lounge VIP Essas paradas lá? Cara, VIP do Itaú É, a Madonna tá aí no chat, galera Ó, mais respeito, porra Como assim, mano? Estamos falando dela E ela tá aí, pô Mano, podia ter como Colocar debaixo da mesa, né, velho Seria da hora Essa música todo final de noite A gente coloca um CD de 20 versões Dessa música na boate da cidade Isso aqui é clássico, mano O show da Madonna foi perfeito Reclamações e apurrinhas morais Serão punidas com ban Disse que usar Cara, mas o meu negócio, né Nem o show não, tá ligado? Que eu queria ver qual é que é Porque o show, com certeza, foi decadulosíssimo, né, mano Porque o bagulho teve uma estrutura e organização absurda O negócio é o povo mesmo, tá ligado? A bagunça de ter um milhão e meio de pessoas num lugar, tá ligado? Você imagina Que delícia Show de família Muito de família Muito Minha amiga, eu vi um telão, basicamente Ah, mas a maioria das pessoas fez isso, né? Não tinha como, né, mano? Cadê ele cheiro de inox? Não, muito caro Vou economizar Opa O caralho, o dia passou e eu tô aqui colocando móveis na sede ainda Ó, falando nisso Eu tenho candidatos já pra contratar, né? Que eu vou contratar eles já mandar pra treinar É perdendo tempo, pô Cara, eu vou contratar todo mundo então, mano Ó, a gente de logística, vocês falaram que só precisa de um, né? Então eu vou contratar o mais barato A gente de compra, eu preciso de um pra cada loja, certo? Certo? Então eu contrato os dois O RH, eu preciso de um ou dois? Síndrome de Skyline Acontece Dois A gente pega dois Beleza Essa galera, agora a gente manda tudo treinar, mano Vou botar eles pra trabalhar quando eles estiverem tudo 100%, véi Pra não ter problema Porque eu sei que Os mais importantes de serem treinados na sua empresa É a galera que trabalha na sede Disparado E nem é tão caro treinar, tá ligado? Só tem um pouco de paciência Vai pegar o Headhunter? Pois é, mano Eu não tava no intuito de pegar ele agora Porque eu não ia usar ele, né? Porque eu quero mais Eu ia fazer a sede pra automatizar Mas se eu quiser quebrar os concorrentes Eu vou ter que fazer, né? Se o intuito for quebrar os concorrentes em algum momento Eu vou ter que botar eles aí Falta limpeza Falta limpeza, mesmo Preciso de limpar ali, mesmo Bem lembrado Esse jogo tem muita coisa Mas não sei porque Eu sinto que falta algo a mais nele Talvez mais estilos de negócio Tipo uma indústria Cara, eu já falei isso algumas vezes aqui em live, mano Pra mim O que falta realmente nesse jogo É... Principalmente algo em relação à dinâmica Tá ligado? Da economia, né? Tipo assim Você ter fornecedores diversos E você tem que fazer contato Pra conseguir o melhor fornecedor Pra comprar abaixo do preço de mercado Pra conseguir sair na frente dos seus concorrentes Tá ligado? Ter toda essa parada, mano Fazer networking, tá ligado? Talvez também melhorar a parte do pessoal, né? Pra você... Focar mais no seu carinha e tal Enfim, mano Tem um milhão e quatrocentos mil coisas Que você pode fazer nesse jogo, mano A gama de possibilidades é extensa demais Falta o molho Falta um pouco o molho Falta um pouco Mas não é muito não É pouco Cara, essas plantinhas que eu vou colocar bem aqui Entrada Isso aqui eu vou colocar aqui por enquanto Enquanto não tem minha mesa Eu vou pagar a rolada, mano Que isso, cara Você tá pedindo muita rolada, velho Tá bem? Sou bom aqui? Sou teu fã? O que eu perdi? Tava assistindo no YouTube E aí, Henrique? Seja bem-vindo, meu querido Valeu pelo apoio, tá? Cara, basicamente Eu tô fazendo a sede da empresa, tá? Estou aqui nesse momento aqui Planejando ela Tô construindo Depois eu quero fazer tipo um Uma recepção, tá ligado? Com essa jardineira ali Mas por enquanto eu vou deixar no meio mesmo Falta o tapete Pois é, mano Ó, isso aqui também é coisa da recepção Que eu já comprei, ó Tá vendo? Caramba, vai dar pra fazer um bocado de coisa ainda A bluat faliu? Não, mano Que isso Sai pra lá, mano Sai pra lá, coisa ruim Nada disso Bluat está muito bem Tá, eu tenho que comprar agora O negócio de limpeza E tenho que contratar Uma mulher da limpeza também, né? Então eu já vou lá pra porta Do negócio que vem de treco de limpeza Já Ainda não? Ó, para de torcer contra o meu progresso, rapaz Que isso? Ó, tem como entrar nesse túnel aqui, mano? Na moral Eu nunca tentei, véi Esse Esse valão aqui Ah, não dá, né? Tá blocado com Placa É um novo negócio? Não Aquilo ali é a sede da empresa A gente tinha feito as boates, né? O Henrique A gente tinha feito as boates A gente fez a bluat A gente fez a bluat luxe Não sei se chegou a ver no YouTube Agora a gente tá fazendo a sede Que é a sede da empresa Que gerencia Essas boates Aí a gente vai contratar o RH A gente vai contratar os agentes de compra A gente vai automatizar o processo de estoque Tudo mais O próximo passo depois disso Vai ser ter um armazém Aí com o armazém O gerente de logística vai poder Importar coisas mais baratas Aí a gente vai ter que ir no porta Arrumar importador Pra importar pro armazém E direcionar Pros negócios Aí a gente consegue reduzir custos Comprar mais barato E aumentar a margem A gente compra por fornecedor de importadora A gente de RH Começa podendo treinar 20 pessoas Chega a 40% Também faz contato com o hospital Pra exigências de plano Gerente de logística vai de 2 a 4 lojas No 100% Faltaria o motorista pro armazém É, mas ainda não tem, né? Nem é aqui, velho Que eu compro o barato Vai morrer? Vou nada, fi Cara, dentro do carro eu morro Eles iam expandir o jogo em Londres Cara, eles falaram Quando lançaram o jogo Que ia colocar o mapa de Londres Não vai ser no futuro Só Nova York, né? Porque por enquanto o jogo Só tem Nova York Mas seria legal, mano Imagina São Paulo Porra, muito massa, velho Abrindo os escritórios A sede da empresa lá na Paulista Brabíssimo É bem aqui mesmo É bem aqui mesmo, não é? Enfim, deixa eu dormir Na frente, né? É 9 horas, na verdade Posso dormir um pouco mais Você tá pior que uma pessoa morando No deserto africano Que isso, cara? Estou bem Meu cara só tá de regime Mano, a comida aqui É metade do preço Do que no No posto Pusta 16 Conta essa mesma comida Ou, ou Quer matar? Tá, pô Imagina a catinha Que tá esse carro Imagina, meu patrão Tá, a estação de limpeza É ali, ó Estante de exposição Prateleira Mano, não tem nada Que vou usar Ah, mano Tem uma geladeira, né? Cara, vocês acham válido Uma geladeira? Eu acho Eu acho válido Uma geladeira Ainda estou Não aguardo Pro save Do Will Lee Deixa eu perguntar Que Will Lee é esse? Deixa eu só Só testar um negócio Aqui no Amazonas Aqui no Amazonas Esses dens É famosos E tá, pô My bad Ai, morri Caralho, bati de frente Com o caminhão Caralho, bati de frente Caralho, bati de frente Caralho, bati de frente Você vai desistir de testar a nova DLC Anomaly do RimWorld? Não, eu já falei sobre isso. Falei que não vou. Eu vou testar. Aliás, eu já estou testando nas minhas jogatinas aí. Que dia vai ser em RimWorld? Não sei. Agora eu não sei. Mas ela vai voltar. Logo mais. Tá, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu rir aqui pra você aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ó, capim e pintar a parede. Cara, não sei se eu vou fazer isso agora, não. É caro pra caralho, mano. Reforma dentro dos lugares. Mr. Sexobey. Que hora que eu mandei os caras treinar? Eu dei um pagamento. Meu Deus! Eu paguei 6 mil de bônus pra um cara que nunca encostou o dedo em nada pra trabalhar, mano. Caralho. Que absurdo. Mano, foi missclick, velho. Porra. É, lógico que esse cara tá feliz. Esse cara tá... Mano, esse cara tá muito feliz. Faz o L. Porra, eles ainda estão em treinamento, mano. O botão nem tá aqui, tá ligado? Falta 25 horas. Eita porra, né? Mora pra caralho. O que é que é o negócio? Calma aí. Eu não entendi muito bem, não, mano. Calma aí, calma aí. So strong O treinamento desses caras demora mais, mano Esses daqui demoram um dia só Os outros demoram dois, mano Quem mandou aqui? Ah, Wellington, brigadão pelos três, tá? Quando vai ter quente de novo e cadê a rolada? Mano, quente eu não sei, velho Quente eu cansei demais, mano Cara, quente, velho Eu começo a jogar mó animado, tá ligado? Eu vou fazendo as play e tal Já tenho a ideia legal de roleplay Vou fazendo Só que o jogo começa a ficar O jogo sempre me frustra, mano Ele sempre me frustra, velho Grind dos infernos O pior é que não é nem o grind, às vezes O chato mesmo é quando no late game Ele fica bugando, tá ligado? Ele fica lagando E aí o negócio não acontece O negócio que era pra ser de dez minutos Demora cinquenta E não é o grind Porque o grind, velho Depois de um tempo ali Você até aprende como é que você treina as paradas de boa O negócio é o jogo lagar O jogo bugar O jogo ficar lento E os trecos Tem que ficar voltando no save Porra Mas o queixo é bom O queixo é um jogo muito bom Mas ele Mano, o bichinho mal otimizado, mano Nossa senhora Caralho Você tá maluco Pois é, mano O último play que eu fiz lá É o meio da história O Genesis tava incompleto Tudo bem que o mod É o mod, né? É o mod Mas ainda assim Cara, o que eu ia abrir aqui, mano? A rolada Exatamente Vamos meter a rolada E a live de Emir Tô esperando há quatro anos Cara, se você tá esperando há quatro anos Imagina eu que tô esperando há quatro anos Pro jogo atualizar Francês, filho da puta Deixa eu ver, mano Inclusive Ah Pera New Engine Overview Eles tão trocando de engine Completamente, né, mano Mas esse papo aí já tá Tem tempo já Viu, mano? Tô parecendo um Civilization, né? O gráfico Pô, mas tá bonitinho Olha o mapa mundi Parecendo um Homeworld, né? É, parecendo um Homeworld mesmo Ó Emir é sobre o quê? Cara, o Emir, mano A premissa dele é muito foda Tá ligado? Porque basicamente o Emir É como se fosse O desenvolvimento De uma sociedade Uma civilização De porcos Olha os porcos, tá ligado? É como se fosse a humanidade, né? Aí você começa Na Era da Pedra Bem, até aí tudo bem Só que, tipo assim O jogo tem um foco muito grande Muito grande mesmo Em como uma economia se desenvolve Tá ligado? O jogo tem uma simulação econômica Muito bacana, mano Tipo Como a inflação é gerada Como os preços são definidos Dentro da economia Negócio de produção A maneira como as cidades Comercializam uma com a outra Enfim, o jogo é bem legal, mano Só que, cara Ele é quebrado, tá ligado? Eu lembro que eu tinha vários bugs, mano Que travavam a Gameplay mesmo E ele é multiplayer É, tem isso também Ele tem tudo isso E é multiplayer O que é mais incrível ainda, né? Porque o dev não aceita ajuda É, tem isso também É um cara só que desenvolve sozinho A porra do francês lá, mano Tipo assim O cara não aceita ajuda da comunidade, mano Ih, meu cara tá triste Sem comer de novo Ah, tá bom Não tô precisando de fazer nada Por enquanto Hoje é quinta-feira Tá, a partir de hoje O dinheiro começa a entrar no bolso A gente tem que ver se... Deixa eu ver o negócio aqui É período triste Tá de boas A gente tem que ver se... Eu vou ter estoque Pro fim de semana Tô jogando Big Ambitions Tô jogando Big Ambitions Tava lucrando muito Resolvi abrir uma boate Só por juízo É boate É o negócio mais difícil Tirar dinheiro, mano Nesse jogo aqui Até agora A boate foi a mais desafiadora Não é tão difícil assim também, não É só ajustar direitinho Vamos ver no estoque Galera, o meu cara tava no período triste Sem comer Ah, acho que agora dá pra comer, né? Cara, as vendas de uísque Que não necessariamente subiram Mas a galera não tá reclamando Mais de preço que... Ah, não, mentira Tá assim Caralho, mano O povo não para de reclamar Nesse caralho, hein, mano O gászinho, hein? Deixa eu ver que o Necon viu, velho Cara, o lucro da Bloate Lux É nove vezes maior Cê tá louco? Olha isso Num dia de semana, velho O lucro que essa porra me dá, velho Tá louco Porra, mas cadê os meus produtos? Caralho Mano Tá porra Acabou tudo, filho Mano, tá vendendo demais, velho Cara, 761 nos últimos dias Cara, eu tô vendendo mais de 100 Martins por dia Por dia É duas caixas, mano É mais de duas caixas por dia Tava sem grana Não, não era não, mano Grana eu tinha, pô Tinha grana, com certeza Mas já tem até agora É, os armazém tem que vir logo, mano Você tá louco Assim, eu consigo pedir aqui, mano Ó, Martino Eu tô pedindo seis caixas Seis caixas dá 300 Dá menos da metade Da demanda semanal De Martino Eu vou ter que ir lá comprar, mano Então eu vou perder dinheiro Hoje é sexta-feira O pau vai quebrar Eu acho que ele vai ficar aberto Até oito horas, né Tá vendendo mais algo que é posto Aqui perto de casa Não, fala não Dá pra me pedir pro cara entregar Não dá, né Só daquele jeito ali mesmo Que dá pra pedir Tipo assim Dá pra me pedir pra eles entregar De madrugada Acho que eu vou fazer isso, mano Quer ver? Tá vendendo mais algo que é posto Tá vendendo mais algo que é posto Tá vendendo mais algo que é posto